Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu não tô bom Eu vim hoje com o cabelo sem pentear aqui pra vocês verem a minha situação Ó isso daqui que que saça Meu cabelo tá parecendo aquelas árvores de natal com o gato tombó, gente do céu Além de é os pisca-pisca e os piô e as bolinhas Eu pensei, eu não posso passar o natal com um cabelo desse Eu tenho que alisar esse cabelo Eu tô correndo o risco do papai noel trazer o presente pra mim A hora que ele olhar pro meu cabelo na calada da noite Ele vai deixar um alisante de mercado e um recadinho escrito assim Cri vergonha na cara e alisa esse cabelo Não tá fácil, gente do céu Eu não posso passar a virada de ano assim Imagina, eu chego no final do ano, vem minha família e zoio pro meu cabelo Eu falo assim, vamos partir esse panetone aí Meu cabelo tá crescendo pra cima que nem panetone Mas hoje eu achei um alisamento que no título do vídeo tava escrito assim Não use muito, pode alisar demais A hora que eu bati os olhos eu pensei, mas é isso que eu quero, gente do céu Se eu puder eu mando trazer uma caçamba da prefeitura cheia de produto E mando despejar em cima da minha cabeça Ó e se abusar eu até tomo Que é pra ver se fica liso de vez com o cabelo igual do japonês E o melhor de tudo que é com o ingrediente facinho que nós tem na casa Porque a gente ficou vendo esses alisamentos aí na internet E as mulheres falam que é ingrediente que todo mundo tem A hora que eu vou ver eu só tenho água Mas esse eu tenho, fubá do céu E tomara que vocês tenham na casa de vocês também E tô aqui pra usar pra vocês, fubá Vou testar na minha cabeça Se ficar liso o meu cabelo Há de ficar no cabelo de vocês também Tomara que fique Eu quero meu cabelo assim, ó Chupadinho no couro Igual do japonês E se você tá torcendo pro meu cabelo também, fubá Se inscreva nesse canal Aperta o vermelhinho Se inscreva Aperta o like E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos alisar esse cabelo, fubá Porque vai ser hoje Bom, primeiro de tudo A mulher mandou lavar duas vezes com shampoo anti-resíduo A sorte que vocês mandaram esse vídeo de anti-resíduo pra mim no vídeo de abrir nas coisas, fubá Porque senão eu já ia tacar um detergente de cozinha na cabeça e torcer pra Deus ter piedado Mas a sorte que vocês mandaram esse Então eu vou lá lavar o cabelo duas vezes com shampoo E já vem Espere aí Pronto, lavei bem lavadinho com shampoo Gente, esse shampoo deixa o cabelo da gente um pau de duro Olha a situação que tá Se sentar uma pomba no meu cabelo, ela grita E grita de desespero ainda Ai meu Deus do céu Olha, não passa nem dedo Você vai passando assim, vai regindo Agora a mulher falou que é pra nós pegar 100ml de água Dá mais ou menos a metade de um copo desses de bar Precisa tá bem quente a água Vou esquentar ali no micro-ondas e já vem Espere aí Pronto, ó, esquentei a água na caneca, gente Porque eu fiquei com medo do copo estourar A coisa já não tá boa na vida da gente, né Vai que estoura um copo no micro-ondas Daí é pra sentar no batente da porta e chorar Vou usar aqui o meu tacho, esse tacho melhor do mundo Que usa pra tudo Até pra alisar o cabelo Deixa eu colocar água aqui Tá pelando, fubá, toma cuidado Olha o fumacê que virou Parece uma cumba E nessa água aqui, nós vamos colocar uma cunhê de maizena Porque a mulher disse que a maizena é a responsável por levar os produtos pra dentro do cabelo Eu penso assim, se a maizena tiver com coragem, né? Se for uma maizena preguiçosa, ela não leva não É perigoso ela deixar na metade do caminho Eu acho que é isso que anda acontecendo comigo Então eu vou colocar a maizena aqui E vamos mexer Porque disse que é pra virar um mingau Vamos mexer aqui, bem mexidinho, fubá Porque o meu gosto, nesse Natal É ver as rena relinchar de inveja do meu cabelo Eu quero que o brilho do Natal seja o brilho do meu cabelo Mas não tá virando papo esse aqui, não? Ai, meu Deus, virou um mijo Eu acho que é inveja das rena já Tem quase certeza Deixa eu colocar mais um pouquinho no micro-ondas Na sua casa, você pode fazer isso aqui numa panela no fogo, viu? E vai mexendo até virar um mingau Lá vai eu de novo, né? Pronto, fubá Agora virou um mingauzão de vez, ó É desse jeito que ficou o da mulher Já tô sentindo que vai dar certo Porque tá ficando igual o da mulher Deixa eu mexer bem aqui pra dar uma misturada boa, fubá O dela virou um grude Tá igualzinho o meu, ó Um slime Ai, gente do céu, eu não fiz mais slime, né? Vocês querem que eu tente fazer slime de novo? Nunca deu certo a minha vida Mas se vocês quiserem, eu tento Agora a mulher falou que é pra colocar aqui Uma colher de soro fisiológico Colocar uma Na verdade eu vou colocar duas, fubá Que eu acho que dá pra dar um efeito melhor, né? Vou colocar aqui Duas colheres de soro fisiológico Pode ser soro fisiológico de qualquer marca, fubá É tudo baratinho E joga aqui Mexe pra misturar bem de novo Quero que o meu cabelo fique tão liso, fubá Tão liso Que a hora que o papai noel chega na minha casa No meu quarto Ele bate os olhos na cama Ele olha assim e fala Meu Deus Será que eu tô no Japão? Aquele cabelo é de um japonês? Será que eu tô na casa errada? Mas daí a hora que eu viro Ele perceba que sou eu com o meu cabelo liso Deixa eu mexer aqui bem mexidinho então Pra misturar, fubá Que a receita tem que dar certo Bom, já mexi Agora a mulher falou que é pra colocar Uma cuia de canela Porque diz que a canela tem um negócio nela Que faz esquentar, não sei Ela falou o nome lá Termogérico Ah, eu não sei, fubá Se procurar na internet Diz que a canela O calor que ela provoca Faz o cabelo alisar de algum jeito Que eu não sei Ela explicou lá Minha pergunta se eu lembro Mas, né A gente que quer o cabelo liso A gente põe também E vamos mexer Nossa, mas que cheiro de arroz doce que ficou Mas tá puro cheiro de arroz doce mesmo Daquele arroz doce que a gente faz queimadinho Sabe? Ó, parece um chocolate Deixa eu experimentar aqui pra daí ver Eu não aguentei Olha que gostoso Ai, não tá ruim não Se jogar um açúcar, fubá Dá pra salvar esses mantimentos Eu comia Não sei se é porque eu tô com fome Ou porque eu sou lombriguento mesmo Mas eu comia Mas tá formando umas pelotas Parece que a mulher não tinha pelota Fubá do céu Deve ser as renas chorando sangue Que o meu cabelo vai ficar melhor Que o pelo delas E agora Cadê a receita aqui, meu Deus Uma colher de qualquer creme hidratante Ou alguma máscara Que você tiver na sua casa Eu não tenho máscara Mas vou passar esse creme de pentear Que é quase a mesma coisa, né? Deve ser tipo assim Uma máscara com água Que isso aí tem pra gente Você pode usar também A máscara daquela sua amiga Que tem duas caras Não, mentira Usa a máscara certinha E colocar aqui E vou mexer de novo, fubá Nossa, o cheiro Tá que nem aquelas balas de canela Vencidas Que a gente compra no mercado No mercado sem vergonha, né? Que o mercado Não faz essas coisas com cheiro Bom, tá feito, fubá Ficou desse tipo assim, ó Nossa, mas que negócio grosso Como que ele vai entrar Na nossa entranha capilar Desse jeito? Ah, mais ela que vai levar, né? Tomara que leve Bom, agora eu vou começar A passar no cabelo Passar com a mão mesmo Que a mulher falou Que era pra passar assim Quer ver? Eu vou passar pra vocês verem Passando bem É bom que se o seu piô E tiver alergia a canela Já vai tossindo Já vai estribuçando Já vai morrendo Fubá do céu Olha a situação Que tá essas entradas No meu cabelo, senhor Jesus Ó, e daqui uns dias Sabe o que eu vou ter que fazer? Repartir o cabelo Bem no meio assim Pentear um pouco pra cá Pentear esse lado pra cá também Nem que fique igual Beijola da grande família E torcer pra não ventar Pra não abrir as abas Porque tá feia essas entradas Eu tenho que achar receita Pra crescer cabelo Daí vocês falam assim Ai, fubá Você fica passando Essas coisas na cabeça Você não tem medo De ficar careca? Na verdade eu não tenho medo, gente Sabe por quê? Quando eu vejo essas receitas Eu vou fuçando tudo Quanto é comentário Das pessoas embaixo Se não tiver ninguém Reclamando que ficou careca Então quer dizer Que não cai o cabelo Daí eu passo com vocês Aqui na frente Que é a frente Que precisa de um liso natural Nossa, mas não é Que tá esquentando a cabeça mesmo? É a canela já que tá agindo Tomara que a maisena Já esteja levando Lá pra entranha Ai meu Deus Tá puro cheiro De bala de canela mesmo Fosse fio da xuxa Tava passando um negócio Com cheiro de perfume, né? Não um mingauzão de maisena Agora eu vou pegar Meu pentinho, fubá Esse pentinho aqui É bom que ele penteia Lisa e coça E vou puxando aqui, ó Pra trás E é pra pegar em tudo Quanto é fio do cabelo A piolhada vai pipocando Tudo aqui Papai Noel podia trazer um alisante Pra gente, né? Imagina A gente pedir um alisante E ficar esperando Que venha aqueles mais chiques Da L'Oreal Daquelas mulher que faz Com o cabelo assim A hora que a gente vai ver cedo No outro dia Tá lá Uma bisnagona Dendo pelúcia Eu já passei uma vez pelúcia No cabelo, gente do céu Fica um cheiro de ferro Meu Deus É pai Ai virou uma peloteira, fubá O que será que tá acontecendo? Será que tá agindo? Ai agora a mulher falou Que é pra fazer uma massagem Mas pergunta se passa o dedo Pra massagear Olha a situação, Senhor Jesus Meu Deus Tá um grudo, fubá Dá pra fazer chifrinho No meu cabelo Olha o tamanho Dessas entradas, Senhor Dá um parmo Ó Meu Deus do céu Ai Deixa eu fazer massagem aqui Ai não tem condição, fubá De fazer atrás da massagem Não passa nem o dedo Vai massajar Que jeito? A mulher falou Que é pra deixar aqui agora Agindo Por meia hora Eu vou deixar uma hora Que é pra ter certeza Que vai funcionar Só não deixa o varal mês Na minha cabeça Porque é perigoso Fedei carniça Porque senão Você pode ter certeza, fubá Eu deixo os negócios aqui Até juntar pelo Mas vou deixar Pelo menos uma horinha Eu deixo Só pra não dizer Vou deixar aqui Com a arana na minha cabeça Reagindo E daqui a pouco eu venho Fubá Espere aí Pronto Passou uma hora Fubá do céu Meu cabelo Tá duro Duro Que tá parecendo Um capacete do exército Ó se eu mexo Mexe a cabeça inteira Sozinha Fubá do céu Se tiver pior Aqui dentro Cuidado Tá até assim Preso no iceberg Ai eu vou ter que lavar A cabeça agora Fubá Pra tirar tudo esse negócio A mulher falou Que é pra lavar Só com água Pra tirar bem Com água morna Depois é só secar Que diz que fica Um liso escorrido Que chega a reluzir Então vou lá Lavar E já bota aqui Secar Essa palazinha Que eu quero fazer Assim na cara De vocês Ó Cabelo de japonês Espere aí Fubá do céu Ó isso Um milagre de natal Baixou tudo o volume Meu Deus do céu Ó e não tem rena Que vai dar risada Na minha cara agora Ó e tem peonho Na minha cabeça Cantando jingle jingle bell Olha Ai eu não acreditei Na hora que foi cair No produto O cabelo foi ficando Chupadinho Assim no couro Fubá Só vou dar uma secada Agora só pra não dizer Vou secar E já vou sair Ali na frente Que é pra vizinha Ver o balançar Do meu cabelo Vamos secar então Ai gente do céu Isso aqui é cabelo de natal Olha a franjinha Ficou crespa Que nem o rabo da rena Ai meu Deus do céu O chifrinho da rena Tá aqui até Olha isso daqui Tá parecendo o chifrinho De rena nova Ai gente do céu Tá praticamente o saco Do papai noel Só que vem ter presente Tem peonho Olha a situação Que foi o meu cabelo Olha eu tenho certeza Absoluta Da minha vida Que a mulher parou o vídeo Fez chapinha E terminou Porque olha Cês falam que o pato secador De qualquer jeito Ela só fez assim Fubá Fez hora que ela terminou Ela fez assim Com o cabelo dela Saiu reluzente Cês tão ouvindo alguma coisa Reluzinha aqui A mulher mentiu De novo Fubá do céu Honraça De mulher mentirosa Ai olha Vou até morder a gola Da minha camiseta Que é pra morder a língua Dessa mulher É uma simpatia Que eu inventei agora Não é possível Um negócio desse Meu Deus Mas ficou pior que começou Será que a culpa Foi da Maisena Que não quis levar o produto Pro cortex do cabelo Eu acho que é Fubá do céu Ele ficou um cheiro gostoso Mas podia feder Carniça Mas que ficasse liso Ai que situação Se eu ouvi a risada Do papai noel No natal Eu tenho certeza Que não é de felicidade É dando risada Do meu cabelo Gente Ai meu Deus do céu Ai fubá Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Mais uma receita De alisamento Que não funciona Não teve até agora Nesse canal Uma receita caseira Que alisasse o cabelo Igual que as mulheres falam Elas passam Fica tenendo de liso Eu duvido elas passarem Do meu e ficarem Espero que você tenha Se divertido Nesse vídeo Fubá Espero que você tenha E dar risado Espero que você tenha Ficado feliz E agora vocês viram Que vocês não vão perder Mantimento mais né Use a Maisena Pra fazer um bolinho Pra fazer uma torta Pra fazer uma qualquer coisa Na sua casa Nem que seja pra limpar um tênis Mas não passa o cabelo Pra alisar Que não adianta não Aqui embaixo Tem uma playlist Cheia de alisamento Tem outros tipos de alisamento Já tentei ovo Já tentei amaciante Já tentei quiabo Gente Eu não sei mais Só se enfiar a cabeça no vaso E der descarga agora Pra ver se acontece alguma coisa Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois E o mais importante Fubá Sorria Sorria sempre Sorria direto Porque eu gosto de ver vocês Tudo felizes Nem que o seu cabelo Fique que nem o meu Uma pantufa Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo